Lingo 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 L Canto um bigada na gente Lingo, 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 lingo A viola de peneiro toca aponteado Bongo, 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 bongo És a bumba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo A viola de peneiro toca aponteado Bongo, 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 bongo És a bumba a noite toda no corpo rodado A fazer coisa que eu não gosto Roda, é, rodar Prefiro e preso e passe a fome Roda, é, rodar Morro dizendo que não quero Não aceito e não tuero Dança de homem com homem Lingo, 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 lingo A viola de peneiro toca aponteado Bongo, 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 bongo És a bumba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo A viola de peneiro toca aponteado Bongo, 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 bongo És a bumba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo Ele toca aponteado Bombo, bongo, bongo, bongo És a bumba a noite toda no corpo rodado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto